E depois de 30 anos de discussão, a reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional e nós começaremos, a partir de alguns anos, a ter muito mais impostos, muito mais cobranças de obrigações, onerando diretamente as empresas, as micro e pequenas empresas, os MEIs, afetando a questão da geração de empregos no país. E eu vou te falar sobre todos esses impactos da aprovação da reforma tributária. Então fica até o final, que é muito importante essas informações. Já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas, porque as pessoas precisam saber do que está acontecendo na carga tributária do Brasil. Legal? E a primeira coisa que você precisa saber, meus amigos, é que o Brasil passa a ser, com essa reforma tributária aprovada, o país com a maior carga tributária do mundo. Nós nos tornamos o país que mais cobra impostos no mundo. Então a reforma tributária já traz primeiro esse choque, esse choque na mudança da cobrança de impostos. E isso não vem para simplificar. Por mais que lá eles estão vendendo essa ideia como uma simplificação de impostos, uma redução de impostos, mas a grande verdade é que não há essa simplificação de fato, não há essa redução de impostos de fato, porque nós passaremos por um manicômio tributário. Essa é a grande verdade. O Brasil vai passar por um manicômio tributário com a reforma tributária aprovada. Ela começa a valer em 2026, indo até 2033. Esse é o período inicial do projeto da reforma tributária. Então nós temos aí 2024 até 2025 para nos preparar para a reforma tributária, porque ela começa em 2026. E até lá, meus amigos, como que vai ficar a gestão tributária das empresas? Isso vai virar um manicômio, porque o Brasil hoje já é o país que tem mais obrigações tributárias, mais cobranças de impostos. E como que vai ficar com essa reforma tributária? Se até hoje o brasileiro, o empreendedor, não entende como que paga seus impostos, não entende como que pagar menos impostos, imagine agora com essa reforma. A bagunça que vai se tornar no Brasil será muito grande, até as empresas se adaptarem a essa nova forma de cobrança. Por quê? Irão deixar de existir vários impostos estaduais, municipais, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. Deixarão de existir vários impostos desse e será unificado em dois únicos impostos. Serão unificados alguns impostos que são referentes mais à parte federal, como PIS, COFINS, IPI, Contribuição Social, Imposto de Renda, PJ. E os municipais e estaduais, como ICMS, ISS e vários outros, serão unificados em duas modalidades de cobrança. Uma modalidade pensando mais na parte federal, outra modalidade pensando mais nas partes estaduais e municipais. Então deixarão de existir vários impostos e serão criados novos impostos, novas formas de cobrança. Só que com isso também vai ter uma elevação da carga tributária. Então, por exemplo, o setor de prestação de serviço será o mais afetado com tudo isso. Porque o setor de prestação de serviço, que representa mais de 70% das empresas do Brasil, ele vai ter um aumento aí que pode chegar a 3, 4, 5 vezes mais impostos. Por exemplo, em média, hoje, as empresas do lucro presumido pagam, na média, 16%, 16,33% de impostos. Podem chegar a quase 30% de impostos. Então, olha o tamanho da carga tributária. E o Simples Nacional, como é que vai ficar? Será que você que está no Simples Nacional, que paga a partir de 6% na prestação de serviço, será quanto que você vai pagar com essa reforma tributária? Com certeza vai ter um ajuste muito significativo. Vai reduzir muito a carga, a margem de lucro das empresas. Vai reduzir muito a capacidade de reinvestimento das empresas. Então, a minha visão sobre a reforma tributária é que ela vai trazer, primeiro, uma grande bagunça na gestão tributária do país, uma grande bagunça na gestão administrativa das empresas. Para se adaptarem a tudo isso, a como pagar esses novos impostos, organizar os seus sistemas de emissão de nota fiscal, haverá um grande problema, uma grande bagunça na forma de apuração. As contabilidades, as empresas, terão muita dificuldade de se adaptar a tudo isso. Então, será, de fato, um grande problema tributário. E é essa a minha visão sobre a reforma tributária. Mas eu também queria ouvir a sua opinião. Faz sentido tudo isso que eu falei para vocês? Você também acha que o Brasil vai ser penalizado, vai sofrer mais com essa reforma tributária? Você também acha que isso não é algo que vai beneficiar você, que tem a tua micro, a tua pequena empresa? Sem falar nos MEI, que os MEIs, eu tenho certeza que os MEIs vão ser os maiores afetados em tudo isso. Porque são 55% aproximadamente das empresas do Brasil são MEI, mais de 11 milhões de empresas MEI. Então, com essa reforma tributária, com o objetivo de cobrar mais impostos, você não acha que o MEI vai ter que pagar mais impostos? Será que vai existir MEI com essa reforma toda? Porque vão passar vários ajustes, vão ter vários complementos de lei, várias medidas provisórias, vários ajustes nessa nova regra da reforma tributária. Então, muita gente vai ser afetada de fato. Isso aí é uma coisa que a gente não tem dúvida. Mas eu queria ouvir a tua opinião. Me fala aí o que você acha. Você concorda com a reforma tributária? Você discorda? Qual a tua opinião? Fala aí que é muito importante para a gente. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.